A CPTM informa, abuso sexual é crime, se for vítima avisa o entregado da CPTM. Se for vítima avisa o entregado da CPTM. Se for vítima avisa a CPTM. Se for vítima avisa. 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 A CPTM informa, evite acidentes, não entre e não saia do trem após o sinal de fechamento das portas. Se for vítima avisa. Se for vítima avisa. Se for vítima avisa. Se for vítima avisa.